Oi pessoal, sou a Julia Sete, corredora, atleta amadora, maratonista e esse é mais um vídeo que eu vou falar sobre tênis e não qualquer tênis, super tênis, os tênis de placa de carbono pelo menos os que eu usei Então pessoal, primeiro eu quero falar que isso aqui é minha opinião de atleta amadora não vou entrar muito na parte científica dos tênis, eu quero falar muito mais sobre as experiências que eu tive com eles e vou falar, tênis de placa de carbono já foi uma grande polêmica, acho que todo mundo hoje em dia já entende que sim, eles fazem diferença principalmente para quem quer buscar aqueles segundos extras para bater o UPR seja para quem quer também ter mais uma economia de energia quer ficar mais inteiro depois de um treino e para mim é isso que esses tênis precisam entregar um retorno maior de energia e uma poupada no desgaste durante a corrida o primeiro tênis que eu quero começar falando foi a minha primeira experiência com tênis de placa de carbono que foi o Vaporfly, esse aqui é o Vaporfly Next e eu tenho uma historinha legal para contar dele, que até fala muito sobre isso que eu comecei falando no vídeo do Kiki na minha opinião, que eu acho que realmente é a premissa de um tênis de placa o que ele tem que entregar, a coisa da economia de energia e de ser um tênis bem responsivo eu ia fazer a maratona de Londres em 2020 hahaha o ano em que tudo parou, o ano em que tudo foi cancelado inclusive as provas de corrida e eu queria muito bater meu tempo nessa prova eu ia com o objetivo de fazer em 3 horas e 25 eu estava preparadíssima para isso e tinha comprado esse Vaporfly para conseguir fazer esse tempo porém, sabemos que não deu para rolar então eu guardei ele eu cheguei a usar até no meu aniversário que eu corri 34km naquele ano 35 anos naquele ano corri com ele e fiquei guardando para quando tivesse uma outra oportunidade para usar porque sim, esse tênis é caro ele é a Ferrari dos tênis e não é à toa ele foi desenvolvido por os maiores engenheiros do mundo e especialistas em tênis os maiores corredores do mundo ajudaram a montar esse tênis o Kipchoge ajudou a construir esse tênis então sim, ele é um tênis incrível ele é o super tênis dos super tênis esse é o Next ele tem 5% a mais de entrega de energia do que o anterior e de que todos os outros tênis de modelo de placa de carbono e como eu tenho experiência com outros dois eu posso dizer que sim dos três que eu vou falar aqui ele com certeza é o que eu mais sinto a coisa da pulsão para frente né da responsividade, da economia de energia ele com certeza disparado é o melhor o que não quer dizer que os outros dois não sejam incríveis também e aí eu guardei ele para a maratona né para bater meu PR acabou que ainda não aconteceu isso agora né as provas estão voltando estou voltando a pensar nisso nesse momento agora estou treinando para uma maratona de subida né a maratona da Rio do Rastro que é uma maratona de pirambeira então não é uma maratona de velocidade esse nem é um tênis indicado para fazer essa prova então não vou usar ele nessa prova mas eu quero guardar ele para uma maratona de asfalto que eu pretendo fazer quem sabe é desse ano e acabou que eu usei ele também na maratona do Rio ano passado e aí que eu vou falar da questão do menos desgaste né que ele entregou perfeitamente eu fiz a minha maratona no dia anterior e a maratona no dia seguinte a maratona fiz com ele a minha maratona fiz com o outro tênis de placa e eu terminei inteira nas duas principalmente no dia da maratona fiz a prova bem o cansaço não foi nem comparado o que eu teria acho que se eu não tivesse corrido com esse tênis então assim eu tenho a experiência dos dois lados né de ter treinado para maratona para tempo e sentir que eu sim bateria meu PR com esse tênis que ele entrega né a velocidade e a economia de energia você desgasta muito menos e termina muito mais inteiro então assim o Vaporfly é a máquina das máquinas de tênis é a ferragem dos tênis sim é muito caro ele não é um tênis acessível tanto financeiramente como para você encontrar né porque ele acaba super rápido é uma estratégia da Nike que está funcionando para ela é polêmico né mas assim a marca põe o dinheiro que ela quer compra também quem está afim quem pode e é isso né e para quem realmente é não está disposto a pagar essa fortuna toda no Vaporfly mas está afim de um tênis para bater o tempo para melhorar a performance para ganhar aqueles segundos e ouso dizer minutos a menos em uma prova a gente tem essa opção maravilhosa que é o Fila Race Carbon que é o lançamento da Fila que foi ano passado acho que foi em 2021 que é o tênis de placa de carbono da Fila que é uma marca brasileira que foi feita no Brasil e isso é muito legal e assim a minha opinião eles pegaram o pessoal da Fila né gente a minha opinião tá é o que minha fanfic ruinística pessoal da Fila lá Porto Alegre acho que é a fábrica né vamos lá gente pega o Vaporfly e vambora vamos tentar fazer o mais parecido possível e de fato assim é muito muito parecido para já de cara falar eu acho que ainda sim que o Vaporfly entrega pouco mais tecnologia do que o Fila eu tenho experiência com os dois usei os dois em dias seguidos o Fila foi o tênis que eu usei na minha maratona do Rio na véspera né no dia anterior da maratona é e o Vaporfly no dia seguinte é mas posso dizer que a entrega foi maravilhosa assim também terminou inteira também senti é os mesmos benefícios tecnológicos que o Vaporfly entrega é mas talvez sim um pouquinho menos de tecnologia dá para se sentir mas fora isso assim o design aqui a espuminha interna a forma que ele segura seu pé é o cuidado que eles têm aqui né na parte da frente né porque esses tênis de placa eles foram feitos assim isso é até uma informação legal né de falar para corredores que né fazem a pisada com de pé é porque a placa né a placa de carbono é até uma uma analogia que o Gustavo Maia do Fôlego meu chefe né ele faz que eu acho muito legal que é uma placa como se fosse um formato de uma colher então assim se o tênis tem placa de carbono mas se for uma placa reta já não funciona não adianta nada o tênis ter essa placa e ela ser reta nenhum desses tênis que eu estou falando são assim eles tem esse formato né mais curvilinho né de colher mesmo que faz a coisa do impulsionar para frente então assim ele nisso é perfeito ele assim como o Vaporfly tem essa mesma entrega isso acontece se você é um corredor que pisa né com calcanhar não vai praticamente não vai adiantar nada porque ele foi feito para os corredores que pisam Point Pack são os corredores de elite né a maioria dos corredores que correm rápido performance vão para performance pisam desse jeito então assim quando falam que não é para todo mundo esse tênis também não é só financeiramente também tem isso né é um tipo de corredor que não sei as estatísticas mas acredito que seja a maioria que está né é disposto a ter esse tipo de tênis para esse objetivo né que é correr rápido então assim você que né tá afim disso eu acho que esse tipo de tênis vale muito a pena para quem quer bater tempo quem quer melhorar a velocidade vale o investimento se é uma coisa que você quer muito e eu sou super a favor vai no fila se você não tá disposto afim de comprar o Vaporfly vai no fila é menos da metade do preço do Vaporfly gente é surreal assim isso é muito incrível e é perfeito é não tem defeitos esse tênis para a proposta dele é e é feito no Brasil né isso que é o mais legal né é bom saber que tá ali acessível né não é que o tênis vai acabar que vai esgotar então eu super indico super indico foi uma uma aquisição uma das melhores aquisições de corrida que eu tive no ano passado Fila Race e Carbon e o terceiro tênis que eu vou falar é esse o Cloud Boom Eco da ON minha mais recente experiência assim tem cor de um mês que eu ganhei esse tênis que eu tava muito muito louca para experimentar ano passado eu escutei coisas incríveis dele amigas minhas amigos meus corredores que correm bem pra caramba que correm muito rápido que já usaram esses outros tênis também que eu falei agora falaram que ele era incrível que ele entregava assim no mesmo nível e de fato assim ele ele é maravilhoso eu já fiz três treinos com ele é tô com muita vontade de fazer uma prova também pra tempo com esse tênis da ON e eu posso dizer assim que ele não deve nada também em retorno de energia do Vaporfly eu ouso dizer que eu achei ele ainda um pouquinho melhor né na responsividade do que o da o da Fila e a diferença dele desses dois tênis é que ele tem a tecnologia e o objetivo da ON é a premissa da ON era tentar ainda inovar essa tecnologia dar um up na tecnologia e eles conseguiram assim de todos os reviews que eu vi assim eles conseguiram bastante ele não só tem o formato de colher mas ele é até mais curvilinho esse tênis e eu sinto muito na passada dele assim uma impulsão muito e eu ainda acho ele mais confortável do que os outros dois é eu achei o espaço dele assim meu pé fica como se tivesse é muito gostosinho é bem mais lisinho assim sabe ele fica bem mais à vontade é ele tem mais espaço sabe eu acho que pra quem não curte muito a sensação da placa do Vaporfly né acho que fica uma sensação um pouco mais alta porque tanto Vaporfly quanto Fila são tênis pra quem não tá acostumado quando coloca estranha muito no começo tá é eu estranhei muito mas eu sempre falo pras pessoas calma com a maioria dos tênis né calma porque você vai acostumar e acostuma quando se acostuma super flui agora uma coisa que é uma opinião muito pessoal tá em relação a esse tênis da 1 eu sou uma corredora pronada tá muito pronada até vocês vão ver no vídeo aí eu né pisando com os tênis toda vez que eu corro é uma distância um pouco maior com tênis de velocidade seis tênis de placa de carbono tá ou até tênis um um zoom fly da vida que eu ainda vou falar aqui também no canal é um boston da adidas uns tênis mais minimalistas eu depois sinto minha canela principalmente minha canela esquerda sinto uma dorzinha latejando sabe como se fosse uma uma pré-canelite mas que eu super administro que eu já sei conviver assim eu faço liberação eu faço um gelinho e beleza passa é e fortalecimento né então eu consigo administrar isso é eu desde que eu comecei a usar esse tênis da 1 eu nunca senti esse latejar da minha canela e eu já li que ele tem um pouquinho mais de estrutura assim do que o Vaporfly e o Fila é inclusive o Vaporfly um ponto negativo se é que você pode falar que ele tem algum é que falta um pouquinho mais de segurança né dessa estrutura pra esses corredores tipo eu que dão essas pisadas pra dentro o Vaporfly não entrega muito isso tá então assim é um tênis também que eu não posso abusar muito se eu ficar correndo muito com ele não usar pra treinos e as provas específicas eu vou sentir meu calcanhar e com o risco ali de começar a fazer minha inflamaçãozinha com ontem agora eu não senti isso tá eu já fiz treino bem longo né acho que eu cheguei a fazer quase 20k com ele fiz tiro assim forte de 1km fiz 5 tiros de 1km forte com ele e nenhum desses treinos eu senti esse latejar da minha canela que eu costumo sentir mas assim essa é a minha opinião minha experiência tá não quer dizer que você também que tem uma dor na canela com tênis da 1 não vai sentir mas pra mim deu muito certo isso eu gostei muito então pra mim assim é nesse momento eu tô curtindo mais fazer esses treinos de velocidade se eu tivesse uma maratona amanhã pra tempo uma minha maratona pra tempo amanhã com certeza eu iria no tênis da 1km e ele é muito bonito gente ele é muito bonito o cadastro dele eu achei muito legal ele foi feito de um jeito que fica mais difícil de amarrar e de fato isso é verdade é um tênis lindo eu acho que dos três inclusive é o mais bonito de todos e acho que uma coisa ruim só é que ele só tem essa cor né então pra quem não gosta de tênis de branco né quem se incomoda de estar sujo aí pode ser que seja um problema mas não por isso né esse tênis tá por 1499 é tênis de placa vindo de fora da Suíça é o preço não tem jeito mas que eu falo quem tá querendo investir numa Ferrari fazer uma puta prova um puta treino tem opção no mercado então pessoal esses foram os meus três tênis de placa minhas três experiências com tênis de placa é... ótimas experiências tem outros dois modelos também no mercado que eu queria muito experimentar o da Asics Math Speed que falam que é sensacional vários recordes com ele meus amigos também que correm e amam tem o da Adidas também eu quero muito experimentar um dia mas né vamos lá coisa do orçamento coisa do tempo né é... se eu experimentar um dia eu falo aqui e conto um pouquinho também é isso é... me digam se vocês gostaram se inscrevam no canal é muito importante eu quero continuar trazendo muito conteúdo legal aqui mas eu preciso do apoio de vocês pra isso motivação comenta aqui diz se vocês gostaram me digam se vocês já usaram esses tênis de placa se vocês usam se vocês gostam se vocês tem curiosidade ou tem algum que vocês me indicariam que eu não falei aqui tá? deixa o like compartilha com quem vai gostar desse assunto e até o próximo vídeo beijo pessoal